A questão número 4 tem aqui uma historinha que na verdade é uma charada, é um enigma. Olha só, Cristiane, Ana e Laura moram na mesma rua e suas casas localizam-se uma ao lado da outra. Como assim? Elas são vizinhas, né? São três casas, uma do lado da outra, assim. Vamos dar nomes aqui pra essas casas. É, vamos botar aqui C de Cristiane. Não, eu não sei ainda. Eu não sei onde que a Cristiane mora. Eu só sei que a gente tem aqui Cristiane, Ana e Laura. Só sei isso, mas eu não sei qual casa que cada um ocupa. Isso é justamente o que a gente tem que descobrir no problema, né? Olha só, imagine que você está na calçada de frente pras casas. Eu tô bem aqui. Vou desenhar eu aqui. Oh, eu estou aqui. Eu tô de frente pras três casas e eu não sei qual é a casa de quem. Bom, você precisa determinar a posição da casa de cada menina em relação às outras, tá? Eu tenho que descobrir isso. Esse que é o objeto do problema. Leia as seguintes informações e descubra quem mora à esquerda. Esquerda é aqui. Quem mora no centro. Centro é aqui. E quem mora à direita. Tendo você como referência. Tá, vamos descobrir isso. E eu tenho as informações aqui. Primeira informação. Cada uma possui somente um brinquedo diferente. Tá, cada um tem um brinquedo. A casa da direita não há boneca. Aqui não tem boneca. A menina que tem a bicicleta não mora na casa ao lado da menina que tem patins. Como é que é? A menina que tem a bicicleta não mora na casa ao lado da menina que tem patins. Ó. Então vamos escrever aqui o nome desses brinquedos. A gente tem aqui boneca. A gente tem aqui... Bicicleta. E a gente tem também patins. Só existem esses três brinquedos. Que o problema falou aqui. Cada uma possui um brinquedo diferente. São esses três brinquedos aqui. Agora, o problema falou que a... A menina que tem a bicicleta não mora do lado da que tem patins. Puxa vida. Se não mora do lado, não pode ser nem essas duas, nem essas duas. Tem que ser uma de cada lado. Poxa. Então você tem aqui bicicleta e patins. Ou então o contrário, né? Pode ser bicicleta e patins. Ou pode ser patins ou bicicletas. Seja como for. A boneca está na casa do meio. Então vamos botar aqui um B de boneca. Eu já tenho isso aí com certeza, né? Tá. Então a menina que tem a boneca mora na casa do meio. Bom, na casa de Cristiane não tem bicicleta nem patins. Calma aí. Na casa de Cristiane não tem bicicleta nem patins? Então só pode ter boneca. São só três brinquedos. Então aqui é a casa da Cristiane, onde tem a boneca. Beleza. Eu já descobri onde é que a Cristiane mora. Ela mora na casa do meio e ela tem uma boneca. Bom, a bicicleta de Laura é diferente. Como assim é diferente? Diferente de quê? Ah, ela é diferente. Ela é assim cor de rosa. Então roxa é de uma cor diferente. Tá. Então Laura tem a bicicleta. Vamos botar aqui, ó. Quem tem a bicicleta é Laura. Vamos botar um L aqui de Laura. Laura é que tem a bicicleta. Eu já sei que quem tem a boneca é Cristiane, né? Então vamos botar aqui um C de Cristiane. E é claro que quem tem patins é a menina que sobrou, né? Qual é? É a Ana? A Ana tem patins. Então a gente vai fazendo por eliminação, né? E aqui tá falando o seguinte. Os patins estão na casa da direita. Opa! Patins estão na casa da direita? Então vamos botar aqui, ó. Patins. Estão na casa da direita. E quem é que tem patins? Patins é a Ana. Então, essa casa da direita, onde tem os patins, é onde mora a Ana. Certo? E agora tá fácil. Quem é que sobrou pra cá? Sobrou pra cá a... Ih, rapaz. Boneca e bicicleta começa com B. Eu te coloquei B aqui. Esse B que eu coloquei aqui. Esse aqui é boneca, né? Boneca. E aqui é bicicleta. Vamos botar aqui BI de bicicleta. Quem é que tem a bicicleta? Quem tem a bicicleta é a Laura. Então você aqui, à esquerda, é Laura. Então eu descobri onde que elas moram. Aqui mora a Laura. Aqui mora a Cristiane. E aqui mora a Ana. Descobri tudo. E agora a gente pode ver qual é a opção correta aqui. Vamos ver aqui o que é verdadeiro. Cristiane mora à esquerda. Não, não, não. Isso tá errado. Laura mora no centro. Não, tá tudo errado. E Ana à direita. Olha, a Ana mora à direita. Mas Cristiane não mora à esquerda. Cristiane mora no centro. Então isso aqui tá errado. Basta que você encontre uma errada que você já elimina. Letra B. Laura mora à esquerda. Tá certo. Laura mora à esquerda. Cristiane no centro. Aqui Cristiane no centro. E Ana à direita. Tá certinho. Ana mora à direita. Essa aqui tá correta. Vamos ver as outras três aqui pra ter certeza que realmente a B é a correta. Ó. Ana mora à esquerda. Nada disso. Ana não mora à esquerda. Ana mora aqui na direita. Tá erradíssimo. Não precisa nem olhar o resto. Aqui. Ana mora à esquerda. Ana mora à esquerda. De novo. Tá errado. E aqui Cristiane mora à esquerda. Não. Cristiane mora no centro. Então realmente essas aqui são erradas. A única que tá correta é essa aqui. É a letra B de Bravo. Vou... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.